Oi pessoal, hoje eu vou falar de uma coisa que é bem interessante, que também é bem técnico e que muitas vezes as pessoas quando vêm fazer o projeto aqui e não tem todo o recurso recorrem a um financiamento imobiliário ou para comprar ou para construir a sua casa então hoje eu vou falar do uso do FGTS para você que está pensando em usar essa modalidade para poder realizar o sonho de ter a sua casa ou de construir a sua casa eu me chamo Jaqueline Ciebet e sou arquiteto Antes de ir para o vídeo, aproveita, já se inscreve no canal e compartilha com o seu amigo ou seu parente que está pensando em construir também tem um outro vídeo aqui no canal sobre quanto custa construir e o preenchimento da planilha da caixa econômica então eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui no card para que depois que você assistir esse vídeo você vá lá conferir esses também Então, o FGTS é um depósito mensal feito pelo empregador na conta do funcionário que tem carteira assinada pelo regime CLT e você pode usar ele quando você já estiver há mais de 3 anos inscrito e optante pelo FGTS O FGTS é uma boa opção para você utilizar porque como o financiamento imobiliário tem altos juros e esse dinheiro, quando ele está parado na conta do FGTS, ele rende muito pouquinho então ele te ajuda a amortizar esse seu saldo devedor Então, eu vou falar agora quais as opções que você pode estar usando o FGTS Então, assim, se você vai construir a sua casa pelo aquele sistema que é aquela construção feita pelo cronograma físico financeiro então você vai ter o valor da sua obra lá E aí, uma parte desse recurso você pode ter como recurso próprio outra parte você vai financiar e se você tiver o FGTS você também vai poder utilizar para poder somar no montante dessa obra Mas também ele pode ser usado para você que está pensando em comprar o imóvel e também uma parte do seu recurso próprio pode vir da sua conta do FGTS Mas e quando que você pode usar? Então, como já disse no começo do vídeo você tem que estar há mais de 3 anos como optante do FGTS Antes disso, você não pode Então, assim, se você ainda não tem esse tempo então é bem legal que você espere Você não pode ser proprietário de outro imóvel no seu nome E você também não pode ser titular de outro financiamento E também você tem que morar no município ou na região Isso se engloba aí na região metropolitana de onde você trabalha Para daí você ser elegível para poder usar o FGTS para o financiamento tanto para a construção quanto para a aquisição do imóvel Mas se você já comprou o seu imóvel a cada 3 anos você pode esperar esse montante que juntou e usar para amortizar também o seu saldo devedor Então, ele também é bem legal É claro, gente, que tudo isso requer também uma questão de planejamento familiar porque muitas vezes as pessoas consideram o FGTS uma segurança para o trabalhador em caso de uma demissão Então, assim, é claro que você tem que também ter essa segurança Mas tudo é questão de planejamento, como eu sempre digo Então, às vezes, você está pagando muito alto num juro de um financiamento e esse teu dinheiro está parado lá Então, usa ele para poder amortizar, mas com muita responsabilidade Bem, mas se você quer reformar ou se você não se enquadra existem outras linhas de crédito A própria Caixa Econômica tem o ConstruCard que daí você vai usar para compra de materiais Então, você vai ter um cartão, né? E nesse cartão vai ter um valor Você vai ter um prazo de carência para poder começar a pagar esse financiamento Ele tem um prazo de pagamento bem menor Enquanto esse do financiamento imobiliário é de 20, 30 anos Esse é no máximo de 5 anos, né? Então, e o juro é um pouco mais alto Mas para você que está pensando em reformar um determinado ambiente Imobiliar a sua casa Essa também é uma linha bem interessante Eu falei do ConstruCard, mas os outros bancos também têm linhas semelhantes Então, se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, né? Deixa aqui no comentário Se você tem alguma sugestão para vídeo também Deixa aqui que eu vou adorar fazer um vídeo sobre a sua dúvida Te vejo no próximo vídeo E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos